150 policiais envolvidos nessa operação que investiga fraude em licitação com a Prefeitura de Trindade. Foram 40 mandados de busca e apreensão cumpridos em Trindade, Aparecida de Goiânia, Iporá e Goiânia. Entre os investigados aluares tem o ex-secretário de gestão e planejamento, o chefe de controle interno atual e o secretário municipal de desenvolvimento da região leste também atual, além do secretário de infraestrutura. Inclusive, vou pedir para o nosso anegrafista Sérgio Márcio mostrar para a gente um pouco dos objetos apreendidos com os investigados. 150 mil reais em dinheiro vivo foram encontrados com o secretário municipal de desenvolvimento da região leste. A cabine está com um probleminha no áudio, mas só lembrando para você que é uma operação que envolve, principalmente, a gestão passada. Que pese alguns servidores serem concursados, terem emprego fixo, mas olha o dinheiro, computadores, todo esse material aí que foi apreendido nessa operação que envolveu policiais de várias delegacias, diferentes delegacias aqui de Goiânia, da região metropolitana também. Então, assim, é uma operação que visa investigar esse rombo nas contas da Prefeitura de Trindade. Daqui a pouco eu volto lá com a Camila Rodrigues para que ela possa completar essa informação para a gente. Mas é uma investigação que vem sendo feita há um bom tempo e envolve a gestão anterior, a gestão anterior lá de Trindade, que pese algumas pessoas investigadas que permanecem nessa gestão atual lá em Trindade.